Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda, MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Se eu não sou o meu presidente, hoje me se pego com todo o juro Vou dar aqui pra nós Tiago Ventura Mulher não respeita essa frase Não sei qual a frase Vamos ver Isso é um canal dele Vamos ver com a do Caô Mais barulho do São Paulo Esse mocinho é muito salientário Eita caralho A porra, Pedrinho Que hoje tem campeão Vocês mangem essa daqui, ó Verdade Faz barulho nessa porra que esse clima tá milhão, cara Já vão fazer antes que peçam, né, filho? E aí, meus irmãos, meus irmãos, como é que vocês estão? Boa noite pra nós Aê, já vão começar polêmica no bagulho Aê, mulheres, vou falar salve Vocês me respondem salve Que eu quero fazer um produto pra vocês Salve, mulheres Tá na hora de vocês falar os bagulho na cara dos caras E a gente vai começar agora Mulheres Vocês gostam ou não gostam do cara que goza rápido? Sim ou não? Sim Então, por que vocês não respeitam a frase Para que senão eu vou gozar suas filhas da puta Desgraça! Qual que é o problema? Não! Meu irmão! A gente pede com toda a educação do planeta A gente cutuca e fala Moça, com licença Venham através desta Avisar que se você não parar Eu vou gozar Ela não para, tu goza Ela fala Não, já gozou? Ô caralho! Nenhuma mulher respeita a frase Para que senão eu vou gozar Nenhuma mulher respeita a frase Para que senão eu vou gozar Nenhuma, 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 nenhuma Procura na rua Sabe o que você vai achar? Nenhuma! Não tem uma mulher que está sentando Para caralho aqui, ó E ela levanta do lado E o cara fala Para que senão eu vou gozar Ela faz isso aqui, ó Nenhuma! Nenhuma mulher respeita essa frase Quantas vezes você estava transando Com alguém e você falou Moça, para que senão eu vou gozar Ela falou Ih, vou no Carrefour Peraí Não tem isso Não tem isso Toda vez você fala Para que senão eu vou gozar Nenhuma, para Meu irmão, nenhuma, para Satanás possui a mulher Fica pior Você fala Para que senão eu vou gozar Ela fala assim Vai gozar agora, filhada Você acha que eu sou trouxa? Por que vocês fazem isso? Não, na humildade Na humildade Não! Você é louco? Na época que eu estava solteiro a milhão Você está maluco? Tem um dia que eu falei Para que senão eu vou gozar A menina sentou Dando no soco No meu peito Eu saí Tão, tão, viado Olhei para ela E falei Não gosto não Ela falou Está tudo bem? Fui Liga para o meu amigo Filipinho Nenhuma mulher Respeita a frase Para que senão eu vou gozar Você pode implorar para ela Você pode fazer o que for Nenhuma para Nenhuma para Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que tem umas assassinas dentro da xandanga Umas assassinas dentro da mulher E o pau aparece assim E aí quando o pau está lá indefeso As assassinas aparecem assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando ele distrair, agarra e sacode. Qual que é o problema de vocês? Aí, obviamente, eu fui conversar com algumas amigas minhas, e ela falou assim, Tiago, o sexo é pra receber prazer, e também pra dar prazer. Então, quando você quer dar prazer pra pessoa, quando a pessoa fala, para que senão eu vou gozar, é impossível parar. Você que é homem, quando a menina chega pra você e fala, para que senão eu vou gozar, você tira o pau e fala, tá bom. Se não é assim com os homens, por que seria assim com as mulheres? Quando a gente escuta a frase, para que senão eu vou gozar, dá duas vezes mais tesão, Tiago. Falei, essa porra aí é pombagira, hein? Meu medo agora é falar, para que senão eu vou gozar, e a menina vai responder. A menina que soube. Tava demorando, valeu. Eu sou Tiago Neto, de satisfação. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Caraca, parceiro, é verdade. É maneirinho. Brinca muito, brinca muito. É, o pior é ele fazendo. É, caralho, esse mano. Viu, tá direitinho, hein? Ah, qual foi? Qual foi o bagulho, parceiro? Ah, barulou. 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 Ai, caralho. Esse cara briga muito. Dá para ver o vídeo desse cara chapado, não. Te falo. Esse cara briga muito. Ai, caralho. Rapaziada, veja o stand-up, veja o que vocês acharam. Tamo junto, misturados, fazeus e nascrias. A forma do bagulho topa, nós gravamos aquele reed. E a nova troca. Tente.